Música Irmãos, obra on, sua bíblia? Hoje eu estou aqui com vocês, não só dirigindo a liturgia, mas tenho o prazer de poder compartilhar com vocês um pouco mais das Sagradas Escrituras, nesse tempo que nós estamos aprendendo todas as quartas-feiras da Sã Doutrina, semana que vem o Reverendo Arival estará aqui conosco e para quem não me conhece, meu nome é Robson, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Perdizes, uma congregação dessa igreja, é uma alegria poder estar com vocês e também trabalho, coopero com algumas ações daqui da igreja. No livro de 1 João, no capítulo 1, do verso 9. 1 João, 1 Epístola. Verso 9 diz assim Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos, Senhor, mais uma vez a ti nos dirigimos, pedindo que tu possas falar conosco nessa noite, porque nós carecemos da tua palavra, nós precisamos dela porque apenas ela pode iluminar as nossas mentes, apenas ela pode dirigir os nossos passos. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa realmente tocar em nossos corações e que não só ao ouvir a tua palavra possamos te render graças, mas também possamos obedecer. Coloque o nosso coração a essa disposição em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, se a gente olhar um pouco para esse livro de João, primeira, segunda e terceira epístolas. São três epístolas que João escreve, supostamente. João, há uma conclusão na maioria dos seus teólogos que é realmente o apóstolo João quem escreve, e ele escreve com algumas preocupações. Primeiro, a gente precisa entender que essa carta, ela foi endereçada, não foi endereçada a uma igreja apenas, como por exemplo, a gente vê Paulo escrevendo para os romanos. Não foi para uma igreja específica, nem para uma pessoa, como a gente vê em alguns. Paulo, por exemplo, as suas cartas pastorais dirigindo às pessoas, ou a uma pessoa. Mas ela é uma carta mais geral, vamos dizer assim, mais circular, que seria para todas as igrejas, como da Ásia, como igrejas que existiam nas suas regiões, que estavam principalmente, principalmente, sendo tragadas, sendo destruídas, sendo disseminadas, vamos dizer assim, por heresias. Algo que não era, como a gente olha para o livro de Atos, relatado por Lucas, com uma perseguição, mas era algo que existia dentro da igreja, era algo que tinha dentro dela mesmo. E quando nós falamos dentro da igreja, muitas pessoas podem falar, ah, deve ser no departamento X, deve ser no departamento Y, deve ser no louvor, deve ser na banda. Não, os ídolos, eles não nascem nos tijolos, nos departamentos, mas nos nossos corações. Quando nós falamos dentro da igreja, a gente não estava falando que estava sentado, ainda que estivesse num banco, ocupando algum lugar, mesmo que fosse na personificação de alguma pessoa, essas heresias, ou alguém que estava ensinando coisas erradas, mas é principalmente o nosso coração. E quando nós olhamos para essa época, e olhamos para que João, para a carta de João, nós vemos que João estava escrevendo para a igreja, ou para as igrejas daquele tempo, com algumas exortações, que restringiam, não só restringiam aquela época, mas também a nossa época atual. E vocês vão ver com o nosso diálogo, aquelas igrejas estavam sofrendo vários ataques com relação aos falsos profetas, como Jesus já havia dito lá em Mateus 24, 11, que no final dos tempos levantariam sim pessoas que ensinariam coisas erradas. Paulo já tinha alertado os presbíteros da igreja de Éfes, o que isso aconteceria. Se vocês olharem lá em Atos 20, do 29 a 30, vocês verão essa preocupação de que homens pervertidos se levantariam para que arrastassem, ou criassem algum tipo de desvio na doutrina dos discípulos. Nós vemos no próprio livro de João, no capítulo 2, no verso 19, que os falsos mestres, eles não vieram de fora, eles não chegaram, não abriram-se as portas e eles entraram, mas eles vieram da própria igreja, de dentro dela, para fazer, por exemplo, um casamento espúrio entre o cristianismo e a filosofia secular da época. Era um sincretismo, produzia uma heresia chamada gnosticismo. Uma filosofia grega, juntada com o cristianismo, surgiu então gnosticismo. E algumas coisas eles começaram a deturpar, e tornaram-se, então, sincréticos. Ou seja, pegavam um pouquinho de cada coisa e montavam, e então eles começavam a crer. Eu quero te dar um exemplo. Um dos nossos trabalhos tem uma área na ação de ação social que é em favela. E eu gosto muito de trabalhar em comunidades e estar lá. Enfim, eu estive, quando a gente estava no Rio de Janeiro, eu e minha esposa tinham levado ela para uma comunidade, na Cidade de Deus. E lá nós chegamos, e eu estava passando por um barraco, e eles estavam cantando uma música. Os traficantes, eles cantavam, restitui, eu quero de volta o que é meu. É sério. Eles cantavam isso. Aí um parou, me perguntou assim, pastor, pode orar por mim? Eu falei, por que, irmão? Não, ora por mim porque eu queria que Deus me livrasse da perseguição. Logo eu pensei em alguma coisa assim, nos policiais, na verdade. E eu perguntei para ele, você é cristão? Tu é crente? Ele falou assim, claro, olha Cristo Redentor com os braços abertos para o Rio de Janeiro. É claro, como é que eu não acredito, amigo? Como é que eu não vou acreditar? E aquela mesma pessoa que acredita e diz que Jesus é o Salvador, que é aquele que está de braços abertos, é aquele também que está traficando, é aquele que está também fazendo coisas ilícitas, não só de cunho moral, mas também de cunho legal e também espiritual. Não há para desassociar certas coisas, mas ele, então, e eles, e a sua maioria, dizem que são crentes, ou só dizem, é, mas eu estou meio frio, sabe como é que é, quem nunca? E se nós olharmos, talvez, para a nossa realidade, a gente também vê uma, uma sociedade sincrética. A gente vê, não tão como lá, eu disse o exemplo lá da Cidade de Deus, mas talvez no nosso dia a dia, nós vemos algumas misturas, algumas adições ao Evangelho, algumas adições à nossa fé, algumas adições às nossas doutrinas, algumas adições àquilo que nós um dia, outrora, chamávamos daquilo, da coisa mais incrível, que a gente um dia experimentou. Passou-se o tempo, nós caminhamos, nós envelhecemos, adquirimos conhecimentos, ficamos sentados, absorvendo, tudo e quanto é, mensagem e conhecimento, que os pregadores trazem, e sem perceber, nós nos tornamos, distante da cruz. Aquela mensagem simples do Evangelho, já não é mais a mensagem simples, mais bela, encantadora, incrível, arrebatadora de nossos corações. Aquela mensagem que outrora ouvimos, no passado, quando descortinou os nossos olhos, e podíamos naquele momento, contemplar a Deus, como nunca tínhamos visto, embora o procurávamos, e percebemos o quão pecador nós éramos, e então nos prostramos, e nos derrubamos, em choros e lágrimas, pedindo perdão por nossos pecados, já não encanta mais, adicionamos coisas, colocamos coisas, adicionamos, pode ser que não seja realmente, uma religião que a gente adiciona, pode ser que nós, não adicionamos, religiosidades, ou uma filosofia, por exemplo, grega, como eles adicionam, eu crio o gnosticismo, mas eu quero dizer uma coisa, toda vez que nós, adicionamos, mais coisas, sejam ritos, sejam setas práticas, coisas que nós, chamamos de valores para nós, e não está, nas sagradas escrituras, e elas não estão lá, nós diminuímos, a eficiência da cruz do calvário, Jesus, mais nada, é igual a tudo, Jesus, mais alguma coisa, é igual a nada, Jesus, mais nada, é igual a tudo, Jesus, mais alguma coisa, é igual a nada, e as vezes, sem perceber, nós fazemos isso, principalmente quando nós, de duas formas, nos tornamos relativistas, ou nos tornamos, religiosos, nós sempre vamos, nós sempre, caminhamos, dos dois lados do pêndulo, dos dois lados, deixamos a centralidade da cruz, e nos tornamos as vezes, frios, religiosos, ou as vezes, nos tornamos, relativistas, barateamos a graça, incrementamos coisas, e eles faziam isso lá, o gnosticismo, ele cresceu, ele se tornou, uma espécie de filosofia religiosa, que tentava fazer, esse casamento, entre a fé cristã, e a filosofia grega, e eles eram influenciados, por um dualismo, por uma separação, em que achavam, que a matéria, era má, e o espírito, era bom, e então, eles criaram, um grave, um grave erro doutrinário, que culminou, em que Jesus, ele não era, simplesmente, um homem, não era realmente, o filho de Deus, Jesus, outras, outros problemas, que aconteciam, naquela época, eles negavam, que a comunhão com Deus, exigia a prática, e exigia a verdade, como diz o verso 6, eles distorciam, a visão, a respeito do pecado, como diz o verso 8, olha lá, o verso 8, leiam comigo, se dissermos, que não temos, pecado nenhum, a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade, não está em nós, eles diziam, que não havia um pecado, que as pessoas, eram, puramente boas, espiritualmente, boas, e esse engano, faziam, com que, eles, viessem a negar, a necessidade, da confissão, se eles são bons, se o que é mal, é a matéria, mas espiritualmente, é bons, eles eram liderados, por algum tipo, de bondadismo, talvez, visitavam os órfãos, e as viúvas, talvez, visitavam as comunidades, como eu havia dito, mas não havia confissão, não havia necessidade, de derramar o coração, e pedir perdão, eles negligenciavam, todos esses aspectos, da fé cristã, distorciam o Evangelho, distorciam o Evangelho, distorciam toda, a mensagem do Evangelho, e John Stott, ele tem certa razão, quando ele, faz um comentário, a respeito desse livro, dizendo que, João, ele não está ensinando, novas verdades, João, ele não está lançando, novos mandamentos, João, não está dizendo, coisas, inovadoras, na verdade, João Stott vai dizer, que os hereges, que estavam inovando, naquele momento, e a tarefa de João, era simplesmente, fazê-los, recordar, que já, conhecem, e já possuem, aquilo que é, o mais, importante, de tudo, e de todas as coisas, que era a mensagem, do Evangelho, a epístola, é um comentário, do Evangelho, um sermão, cujo texto, é o Evangelho, de Jesus, Cristo, o nosso Senhor, é isso que John Stott, vai dizer, parece que, a gente está falando, no nosso momento atual, de distorções, da doutrina, de distorções, do Evangelho, e essas distorções, do Evangelho, faz com que a gente, minimize, minimize, o pecado, que a gente, negligencie, a necessidade, do arrependimento, e do outro lado, às vezes, produz em nós, a superficialização, dos nossos erros, cria em nós, um jeito, de se arrepender, mas de uma forma, talvez, generalista demais, e não nos leva mais, a confissão de pecado, nem o lamento, por ter pecado, essas distorções, do Evangelho, fez com que, ficasse na moda, a graça, e todas as canções, em todos os lugares, até, eu ia falar o nome de igreja, que chama graça, mas, a todos os lugares, você tem, sobre graça, 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 de uma forma, e que, banalizaram ela, não há mais, o entendimento, que a graça, significou, teve um custo, que era o próprio, filho de Deus, não há, mais arrependimento, há graça barata, como diz, Bonhoeffer, baratearam ela, tiraram o arrependimento, da graça, e, por outro lado, criaram-se, então, o que a gente chama, de relativismo religioso, que muitos deles, utilizam-se da graça, como, a possibilidade, ou o jeito, ou a forma, para fazer tudo, quanto eles querem, tudo, quanto eles desejam, e depois, botam culpa na graça, e deixam lá, não, a graça, me salva, a graça, ela, ela apaga os meus pecados, e, isso a gente chama, de antinomismo, há uma, banalização, e um exagero, e, não o entendimento, do real, significado, da graça, tanto é, que Paulo, vai dizer isso, em Romanos, é, por causa da graça, que nós somos salvos, então, e, mediante a fé, então, quer dizer, que eu posso, sair, pecando, e cometendo, com o que eu quero, não, não, do outro lado, de um lado, que, agora, não é mais, um lado, relativista, por causa, da distorção, do evangelho, então, agora, do lado, que era, irreligioso, relativista, criou-se, religiosos, moralistas, em que, quando há o pecado, há a punição, severa, há a rejeição, retiraram, totalmente, a graça, agora, de um lado, nós temos, religiosos, que condenam, do outro lado, nós temos, aqueles, que são, irreligiosos, que vivem, a sua vida, de uma forma, irresponsável, distorções, do evangelho, e se vocês, perguntarem, para eles, o que eles são, eles vão dizer, eu sou crente, eu sou crente, eu sou cristão, mas, o ponto aqui, nessa, carta de João, dos aspectos, que ele quer tratar, principalmente, nessa perícope, até o, o verso, 2, do capítulo 2, é a questão, da nossa confissão, de um nosso pecado, aliás, o nosso pecado, da nossa confissão, e da propiciação dele, de que somos, pecadores, de que nós, por sermos pecadores, precisamos, confessar, os nossos pecados, e se confessamos, os nossos pecados, nós precisamos, lembrar, para quem nós, confessamos, que é para Deus, e nós, só entendemos isso, quando nós, entendemos, que Cristo Jesus, é a propiciação, por nossos pecados, é Ele, quem satisfaz, a justiça, de Deus, para corrigir, esses desvios, e essas distorções, do Evangelho, é somente, a sã doutrina, e hoje, eu quero, realmente, chamar a atenção, de vocês, mais alguns minutos, com relação, a confissão, e o real, arrependimento, ao real, arrependimento, então, como eu disse, para vocês, no início, o problema, não vinha de fora, lembra, que eu falei isso, contando a história, de como estava começando, a entrada, da perseguição, daquela igreja, que não era uma perseguição, como de atos, mas sim, interna, ok, se a gente, começa a pensar, que é realmente, de dentro, que sai, todas essas distorções, que são dos nossos corações, que nascem, os ídolos, existem, algumas coisas, que podem nos seduzir, e podem fazer, com que, as nossas vidas espirituais, sejam realmente, distorcidas, ídolos, ídolos, Reverendo Moro Maester, pregou sobre isso, algum tempo, algumas semanas atrás, algumas quartas atrás, vocês estavam aqui, vocês lembram disso, ídolos, a idolatria, em nosso coração, talvez, quando nós pensamos, numa vida, realmente centrada, do Evangelho, entendendo realmente, a fé, e crescendo, no arrependimento, como essas duas, marcas, que são sine qua non, alguns, ídolos, em nossos corações, podem, nos seduzir, e, tirar de nós, essa vida, realmente centrada, no Evangelho, ou uma vida de fé, ou uma vida de arrependimento, ídolos, como do orgulho, por exemplo, ídolos, como da auto justiça, porque, aquele que se orgulha, aquele que, que, que se justifica, aquele que se acha, de tudo, jamais chegará, o tempo, de poder dizer, ante a Deus, eu sou pecador, me perdoe, eu errei, eu sou fai, moralismo religioso, e o relativismo religioso, o antídoto, para isso tudo, é a nossa vida, confissional, uma vida, centrada, em Cristo Jesus, e uma vida, confissional, não significa, aí eu quero dizer, o que não significa, um arrependimento, uma confissão, e um arrependimento, simplesmente, religioso, por exemplo, uma falsa piedade, lágrimas, de auto-comiseração, não é, uma forma, de conquistar algo, porque, você, simplesmente, entende, que você é falho, mas, através das suas obras, você pode alcançar, a perfeição, o arrependimento, religioso, ele é baseado, em obras, e falha das obras, se você errou, se você quebrou a lei, então, agora, você chora, você se deprime, você se sente, má, você sente, uma espécie, de depressão, religiosa, pode tocar em você, e se, por outro lado, você consegue, se tornar uma pessoa melhor, a religião, te oferece, o orgulho, eu consegui, eu sou bom, o arrependimento, religioso, ele só produz, esses tipos, de esferas, e uma vida, realmente, no evangelho, é totalmente, contrária, esse tipo de arrependimento, segundo tipo, de arrependimento, que não é, o arrependimento, no evangelho, o arrependimento moral, lembra de Caim e Abel, a punição de Caim, muito mais, perturbou ele, por causa, do, das consequências, do que realmente, por causa, do significado, do pecado, lamentar, e se arrepender, por medo, do inferno, é apenas, é ser apenas, como um ladrão, que chora, por causa, da consequência, Thomas Watson, disse isso, quando estava, escrevendo, sobre a doutrina, do arrependimento, terceiro, o arrependimento, superficial, é aquele, que a gente, intelectualiza, o arrependimento, você diz, ah, eu, ah, eu errei mesmo, eu sou falho, eu sou pecador mesmo, eu, quem não erra, quem não falha, a gente, gosta de intelectualizar, demais, a gente, encontra justificativas, totalmente, diferente, daquele, que o Senhor, nos chamou para ser, se vocês, olharem, para os fariseus, eles, desfiguravam, os seus rostos, para falar, que realmente, eles, estavam, em jejum, se você, vê, aquilo que, Acabe, fez, quando ele, rasga, lá em primeiro, reis, 21, 27, a sua, capa, as suas, vestes, mas, era, tão superficial, que era, só por fora, mas, ele não rasgou, o seu coração, arrependimento, superficial, gera, um determinado, tipo de tristeza, mas, ela é, apenas, no rosto, meu coração, ainda, continua, frio, quando, nós, falamos, de arrependimento, nós, estamos, falando, de arrependimento, verdadeiro, no evangelho, e, se você, olhar, a sua, Bíblia, está, dizendo, que, lá, no verso, 9, está, dizendo, confesse, os seus pecados, e, confissão, significa, no grego, que, não é, negar, não é, você, fingir, não é, ser, superficial, a, origem, dessa, palavra, é, admitir, declarar, que, é, culpado, é, não, negar, a, falha, é, não, negar, o, erro, é, entender, que, realmente, você, é, culpado, isso, é, confessar, a, confissão, sem arrependimento, é, como, um, rosto, justo, como, um, rosto, bonito, mas, é, como, um, câncer, no, peito, uma, confissão, sem, arrependimento, como, diz, Thomas Watson, é, apenas, uma, tocha, para, iluminar, os, homens, para, o, inferno, confissão, sem, arrependimento, nossa, confissão, ela, deve ser, feita, de forma, sincera, com o coração, de quem, está falando, com Deus, e veja, que quando nós, confessamos a Deus, eu preciso partir, do princípio, que eu só falo, com Deus, quando eu entendo, que Cristo Jesus, fala por mim, eu não consigo, chegar, até Deus, eu não consigo, falar, com eles, com as minhas, próprias obras, com as minhas, próprias, com os meus, próprios, sensos de justiça, falar, falar com Deus, e confessar, para Ele, abrir o meu coração, de forma, sincera, significa, significa, entender, que Cristo Jesus, é o meu mediador, que é por Ele, que sou ouvido, que é por Ele, que as minhas, orações, chegam até o Pai, que é por causa, de Cristo Jesus, que é o meu advogado, como diz no capítulo 2, no verso 2, nós temos um advogado, que é fiel e justo, e ter um advogado, significa, que tem alguém, que fala por você, ter um advogado, significa, que você tem um defensor, ter um advogado, significa, que você não fala, você não pode falar, com o juiz, mas é Jesus, que fala por você, é Ele, que é o teu defensor, é Ele, que é o teu mediador, essa é uma vida, centrada no Evangelho, quando nós começamos, a entender, que a confissão, a Deus, o minha conversa, com o Pai, ela parte, do meu relacionamento, com o Filho, por causa da regeneração, que o Espírito Santo, aplica no meu coração, aí sim, eu consigo entender, o significado, da beleza, da glória dEle, e a profundidade, das minhas misérias, isso gera, confissões reais, isso gera, corações sinceros, corações sinceros, isso gera, arrependimento, genuíno e verdadeiro, é essa a compreensão, se nós entendermos isso, faz, todo sentido, a defesa, de que a vida, centrada no Evangelho, é uma vida, em que nós crescemos, que nós crescemos, no conhecer, da beleza, da graça, do Pai, enquanto, nós caminhamos, com, o entendimento, genuíno, dos nossos misérios, dos nossos pecados, é como se fosse, um gráfico assim, imagine a cruz, no meio, a medida, que eu, cresço, em direção, ao conhecimento, do Pai, no meio, de Cristo Jesus, mais, eu caminho, no entendimento, de como miserável, o homem que sou, e nisso, a cruz, ela é maximizada, ela é engrandecida, e ela é reconhecida, em minha vida, faz sentido, é por isso, que na primeira tese, de Lutero, ele diz, que o eterno caminho, do homem, é um caminho, de arrependimento, essa é a primeira, tese de Lutero, quando ele prega, na igreja, o Inenberg, arrependimento, é o nosso caminhar, nossa confissão, ela envolve, um tipo de lamento, a nossa confissão, ela tem de gerar, em nós, esse tipo, de sentimento, de tristeza, porque, ela vai incluir, o verdadeiro, o arrependimento, não há para você, não tem como, você confessar, o quão miserável, o homem que você é, de uma forma, alegre, contente, vibrante, e também, de outro lado, o lamento, parece que foi tirado, do nosso meio, rasgar o livro, de lamentações, das escrituras, não pode mais, chorar pelo pecado, não dá tempo, vivemos, num mundo ativista, religioso demais, perfeito demais, chorar pelos pecados, é algo terrível, mas, a verdadeira, confissão, quando nós, caminhamos em direção, ao conhecimento, da graça do pai, e o reconhecimento, das nossas, misérias, espirituais, não há como, não escorrer, uma lágrima, de nossos olhos, quanto mais, eu entendo, que eu sou um pecador, que foi amado, por Deus, que teve, o seu filho, entregue, para morrer, por mim, não há como, o meu coração, manter-se duro, não há, e só chora, e só fala com Deus, e só lamenta, aquele que acredita, como diz lá, em Salmos 56, no verso 6, que suas lágrimas, são colhidas por Deus, num odre, terceiro, o arrependimento, o arrependimento, aliás, a confissão, ela inclui realmente, o verdadeiro arrependimento, se no grego, a confissão, significa, não negar, admitir, se declarar, ser culpado, ela inclui, o verdadeiro, o arrependimento, a confissão, a fé, e o arrependimento, fazem parte disso, então, Deus, de fato, perdoa livremente, de tal maneira, que a justiça, e a misericórdia, alteram, o nosso objeto, de adoração, quando eu confesso, a Deus, que eu realmente, eu pequei, e alguma idolatria, em meu coração, ou alguma coisa, naquele exato momento, o arrependimento, que é a nossa mudança de mente, que vocês já sabem, já ouviram muito, que é a metanoia, na verdade, o arrependimento, ela altera, ela muda, aquilo que você adora, ela retorna a adoração, a Cristo Jesus, Edwards disse, que o arrependimento, do pecado, é uma tristeza, que surge da visão, da excelência, e a misericórdia, de Deus, é a excelência, e a misericórdia, que deve ser, necessariamente, e inevitavelmente, gerar prazer, na mente, daquele, quem fala com Deus, lembra que eu disse, sobre o lamento, nós devemos lamentar, se vocês olharem, para as bem-aventuranças, vocês verão, que felizes, são aqueles que choram, porque eles serão, consolados, há uma inversão, nesse momento, Edwards continua, dizendo, que é impossível, que alguém, veja algo, que lhe pareça, tão excelente, e não sinta prazer, é impossível, não ser afetado, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, de Deus, é impossível, é impossível, quanto mais, você se aproximar, do nosso Senhor, desse conhecimento, a sua confissão, será genuína, verdadeira, haverá realmente, lamento, e produzirá, o verdadeiro arrependimento, talvez vocês, me perguntam, pastor, mas, defina melhor, o arrependimento, eu entendi, a confissão, eu entendi, que a confissão, faz parte, dessa confissão, genuína, a fé, e o arrependimento, mas, arrependimento, promovido, pelo evangelho, lembra, que eu falei, do arrependimento, religioso, agora, o verdadeiro arrependimento, promovido, pelo evangelho, ele envia a alma a Deus, é um impulso, para a real adoração, é aquela criança, que chora, porque ofende, o seu pai, e vai a presença dele, e não vai embora, e fica até lá, até que ele perdoe, o verdadeiro arrependimento, promovido, pelo evangelho, é como abisalão, abisalão, que chega, abisalão, que chega, até o rei, e fica, até, ver o rosto dele, ele não sai, de perto, é como, o filho pródigo, que chega, até o pai, e fala, eu pequei contra os céus, e pequei contra ti, o verdadeiro arrependimento, ele envia a nossa alma, para Deus, o verdadeiro arrependimento, promovido pelo evangelho, ele trata, o pecado, em particular, ele não fala assim, ah, eu pequei, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pecador, e, amém, em nome de Jesus, amém, ah, Senhor, eu queria pedir perdão, pelos pecados, bom, eu tenho 34 anos, então, eu quero pedir, por 34 anos de pecado, tá bom, amém, não, o verdadeiro arrependimento, ele fala, para o médico, aonde está doendo, ele mostra, aonde está sangrando, ele mostra, aonde dói, o verdadeiro arrependimento, ele chega e fala, eu fui ferido aqui, isso dói, isso machuca, é como, Davi, apontava o dedo, para a sua própria ferida, lá em Salmos 51, 4, e ele dizia, eu fiz isso mal, o verdadeiro arrependimento, promovido pelo evangelho, ele provoca, lágrimas de confiança, e de esperança, é como, uma doença, que nos faz chorar, mas quando nós olhamos, para o médico, que fez o remédio, com seu próprio sangue, nós entendemos, o significado de confiança, entendemos o significado, de esperança, arrependimento genuíno, arrependimento genuíno, e de confiança, eu falo, voltem lá, para o, versículo que nós lemos, a confiança, que existe um Deus, que é fiel e justo, para nos perdoar, e nos purificar, se nós confessamos, realmente, de forma, genuína, envolve fé, envolve o real, arrependimento, e principalmente, faz-nos, ter, essa, convicção, de que existe, alguém, que nos perdoa, e que nos purifica, e quando nós falamos, de perdão, eu acho incrível, essa definição, de que nós temos, as Sagradas Escrituras, de que perdão, nesse momento, no grego, significa, ir, sem, oposição, significa, ir em liberdade, significa, ir sem culpa, ser perdoado, de verdade, é não sentir, mais culpa, mas isso, você só consegue sentir, através, do verdadeiro, arrependimento, que está, no seu conhecimento, de quem Cristo é, por você, e daquele, que você, é nele, entender, que, você é perdoado, significa, que não há, mais nada, que cobre, as suas ações, significa, que você foi, liberto, de todas as, culpas, foi rasgado, as suas dívidas, elas foram, realmente, quebradas, as suas algemas, um dia, eu ouvi, de um amigo, que, compartilhava, comigo, uma história, de um policial, que havia, cometido, um determinado, é, problema, e, e ele foi, estava, num grupo pequeno, e ele, tinha, acabado, de entender, a respeito, do evangelho, e, nesse momento, ele, com o passar do tempo, enquanto o processo, caminhava, ele, tinha, entendido, quem Cristo, era, por ele, aquilo que Cristo, fez, na cruz do calvário, então, o choro dele, de arrependimento, por ter, cometido, coisas erradas, era, muito maior, do que, o entendimento, ou o medo, dele ser, preso, eles, não oravam, mais, naquele momento, para ele, ser livre, do processo, ou não, o processo, é, é, dado, é julgado, ele, é julgado, como, condenado, ele, vai para a cadeia, e, antes de ir para a cadeia, ele, fala assim, eu, nunca, me senti, mais, livre, eu, nunca, me senti, mais, livre, sofrer, quando, nós, entendemos, o perdão, significa, esse, tipo, de liberdade, e, quando, nós, falamos, do verdadeiro, arrependimento, ela, promove, essa, confiança, de que, alguém, produz, em nós, esse, sentimento, de liberdade, por fim, purificação, quando, nós, entendemos, que, o arrependimento, provoca, mudança, nessa, promessa, de perdão, e, purificação, o, o, evangelho, de João, João, está dizendo, a transformação, das nossas vidas, das nossas atitudes, que são mudadas, totalmente, transformadas, nós, somos, purificados, nós, somos, limpos, não há, mais, culpa, para chegar, antes de Deus, não há, mais, nada, que nos, condene, não há, mais, mancha, não há, ruga, não há, nada, que aponte, o dedo, porque, agora, sobre nós, está o sangue, do nosso Senhor, porque, Ele, é a propiciação, de nossos pecados, quando, nós, olhamos, para isso, nós, devemos ser, tocados, irmãos, pelo senso, da extrema importância, do significado, do arrependimento, confesse, os seus pecados, porque, Ele é fiel, e justo, para nos perdoar, e por fim, eu quero terminar aqui, porque Deus, te purifica, e porque Deus, te perdoa, porque você, confessou, você foi, bomzinho, e falou, porque, Ele, você, é, é digno, disso, porque, existe, esse bondadismo, que você, e eu, a gente comete, ou, esse merecimento, por pena, não, é porque, ele é fiel, e justo, é por isso, que ele nos perdoa, porque ele, nos prometeu, que nos perdoaria, Ele é fiel, e justo, para nos perdoar, ele nos perdoa, porque ele é, fiel, e justo, irmãos, talvez você olhe, para a sua vida, agora, nesse momento, talvez você, possa ver, nessa caminhada, cristã, algumas coisas, foram adicionadas, adicionadas, e o Senhor, nesse momento, Ele, Ele te chama, para, realmente, confessar, se arrepender, de forma genuína, confiante, na promessa, de que há perdão, e que há purificação, para aqueles, que creem, em Cristo Jesus, e se arrependam, genuinamente, dos seus pecados, arrependimento, verdadeiro, arrependimento, genuíno, nossa época, não é tão diferente, da época, em que João, escrevera, essa epístola, Jesus, precisa ser, o único, em nossas vidas, nossos arrependimentos, religiosos, ou superficiais, ou somos, vamos para um lado, ou para um outro, mas há um convite, nesse momento, para serem sinceros, e eu quero, gastar esse tempo, em oração, por vocês, eu quero, gastar esse tempo, orando, por arrependimento, para que o Senhor, nos dê essa, convicção, de que, nós, precisamos, aprender a confessar, de forma genuína, e nos arrepender, de nossos pecados, feche seus olhos, vamos, vamos orar ao Senhor, Pai, de infinita graça, de misericórdia, incalculável, de justiça, de amor, peço que, a revelação, da beleza, da tua graça, faça-nos compreender, nossas, misérias, faça compreender, as nossas dificuldades, e que venhamos, confessar Senhor, porque, o teu filho, nos fez chegar até a ti, sem culpa alguma, porque, ele carregou sobre si, os nossos pecados, as nossas dívidas, porque, ele carregou, as nossas dores, e eu peço, que o Senhor, produza em nosso coração, o verdadeiro sentido, do arrependimento, sem medo, sem medo, sem medo algum, de contarmos, as nossas misérias, sem medo algum, de falar, das nossas, dificuldades, sem medo algum, de, de dizer, que nós não conseguimos, que nós falhamos, porque nós encontraremos, em ti, perdão, e purificação, não porque merecemos, mas porque Cristo, tornou-se, quem nós não poderíamos ser, por causa da tua fidelidade, e da tua justiça, encontrada na cruz, e demonstrada a nós, por intermédio, do teu Espírito Santo, por isso, te rogo Senhor, eu te rogo, que tu toques, e produza, em nós, uma vida, confissional, uma vida de fé, e uma vida de, arrependimento, verdadeiro, e genuíno, é no nome, do teu Filho amado, em que nós oramos, e dizemos amém, arrependimento, então, amém, amém? Obrigado.